A líder do PT levanta o dedo contra a Damaris Aulis, mas acaba levando uma invertida. Bom, e internautas usam a Times Square para zoar com a cara de Haddad. E Lula fala uma asneira que deixaria Dilma envergonhada. E Tachadi ri de nervoso. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Verem os preços subirem diariamente enquanto o seu salário não sai do lugar é assustador. E é por isso que muitas pessoas estão buscando formas de proteger o seu dinheiro. A lei de Grisham é um princípio econômico clássico que afirma que moeda ruim expulsa moeda boa. Quando duas formas de moeda circulam com o mesmo valor nominal, mas uma tem valor intrínseco inferior, a moeda de menor valor será usada para transações diárias, enquanto a de maior valor será acumulada ou retirada de circulação. Se você também quer se preparar para esse cenário e construir uma fonte de renda em dólar, clique no primeiro link aqui na descrição. Tiago Gomes é a autoridade no ramo do marketing digital e vai lhe ensinar como proteger o seu dinheiro. A situação do PT não anda nada bem e, por regra, o partido busca desviar o foco através de acusações fabricadas. Agora foi a vez da líder Gleice Hoffman soltar uma acusação. Seu alvo foi Damaris Alves, ex-ministra dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro. Agora é Damaris que está na mira do TCU, pelo sumiço da lista de presentes que recebeu quando era ministra do inelegível. Pra essa que não era só o chefe que tinha essa compulsão por se apropriar do que nunca foi dele, mas do Estado. Bom, Damaris parece mansa, mas só parece, pois ela nunca deixa passar uma acusação. No X, ela respondeu. Na verdade, esse processo foi arquivado pelo TCU por falta de provas. Esse documento não sumiu na minha gestão, mas na de vocês. Não foi meu chefe que lesou os cofres públicos. Meu chefe nunca foi preso por corrupção, nem meu marido. E meu nome jamais apareceu em esquemas cabulosos. Nem meu nome e nem apelido algum. Não tenho o que fazer não, deputada. O país afundando no caos por culpa de vocês e a senhora provocando confusão. Quer brigar mesmo? Então bora. Eu não tenho medo da senhora e da sua turma. Mas antes, vou orar para que seja expulso os espíritos de colpção, me engano, que dominam vocês. É, depois dessa eu me enterrava. Todos conhecem o longo histórico de mentiras do PT. Bom, mas aqui eu quero relembrar três casos que ganharam as primeiras páginas dos jornais. Em 1998, foi publicado o dossiê Cainã, um conjunto de documentos que apontavam que lideranças políticas possuíam contas nas Ilhas Cainã. Bom, mais tarde, depois do estrago, descobriu-se que os documentos eram falsos. Houve alegações de que o Partido dos Trabalhadores estava envolvido na disseminação deste dossiê. Inclusive, algumas pessoas ligadas ao PT foram mencionadas. Bom, entretanto, as investigações foram encerradas e a ligação com o PT acabou sendo inconclusiva. O segundo é o dossiê dos aloprados, que até ganhou uma capa na Veja. Na época, um jornalista que parece ter sofrido de amnésia publicou. Dilma Rousseff e Gilberto Carvalho dão as ordens para a produção de dossiês. O Planalto tem um comando que perverte a república e tenta transformar o Estado brasileiro em uma central de ilegalidades a serviço do PT. No comando estão ninguém menos do que Dilma Rousseff, candidato do PT à presidência da república. Daquela que Lula, o grande líder dessa facção, chama de mãe do Brasil. Em 2017, portanto 11 anos depois, podemos ler no G1. Segundo o ex-executivo da Odebrecht, recursos da empreiteira e da cervejaria foram usados para a compra de dossiê contra José Serra, PSDB, então candidato a governo de São Paulo. E o dinheiro, como sempre, era bem real. Em 2012, foi divulgada uma outra lista, falsificada, conhecida como dossiê de Furnas. Bom, essa lista simulava a existência de beneficiários de um esquema de corrupção que nunca aconteceu. Na época, o perito Ricardo Molina concluiu que a assinatura no documento era falsa. O falsificador, o lobista mineiro Nilton Monteiro, foi pego em gravação. Na conversa gravada, ele afirma que o documento é a salvação de Lula. O mais assustador é que parece que essa história está sendo apagada da internet. Bom, a sinalização é que estamos adentrando em um mundo distópico, onde todos fingem cegueira deliberada. Bom, mas esse plano só vai para a frente se a internet de fato for podada. E este parece ser o próximo objetivo do PT. Enquanto a mentira vem sendo tratada com certa tolerância pela mídia, e até apagada, as pessoas na internet seguem usando-a como forma de protesto. Essa semana, a internet foi inundada por memes com a figura do ministro Tashad. Quer dizer, Haddad. Inclusive, internautas se organizaram para estampar na Times Square o Tasha Humana. Se a Marvel tem o Tasha Humana, nós temos o Tasha Humana, cujo único poder é taxar as pessoas. Bom, e no dia de ontem, Lula fabricou um novo meme, dos Vingadores Incoerentes. Na reunião, o ex-sindicalista disse para Haddad ficar tranquilo. Pois se tudo der errado, vai dar certo. A reação do ministro foi um riso engessado, de puro nervosismo. Eu quero que vocês sabem que eu acredito. Eu falo para Haddad, eu falo para Haddad, você fica tranquilo. Porque se tudo der errado, vai dar certo. Se eu não me engano, se eu não me engano, é que eu acredito em outras coisas. O mundo. Basicamente, foi um meme pronto. Bom, e na sequência, Lula falou outra asneira. O povo mais pobre, quando tem um pouquinho de dinheiro, ele não compra dólar, ele compra comida. Só que essa comida é comprada em dólar, quando é importada. E quando é produzida no Brasil, também. Já que máquinas e fertilizantes são comprados em dólar. E o valor é repassado ao preço final do produto. É, meu amigo, se você tinha vergonha de ter Dilma como presidente, agora se contente com Lula. Pois Dilma é Lula. E Lula é Dilma. Bom, se você apoia o Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade. Clique no sininho para você receber as notificações.